Fala aí, crônios de volta e nesse vídeo, pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no mundo do Minecraft com meu amigo Lobinho. Hello, meus anos e irmãs, Lobinho aqui. E aí, crônios, tudo de boa? Tudo de boa e com você, tudo tranquilo? Tudo suave na margem. Ah, então tá bom. Seguinte, galera, antes da gente começar o vídeo, vocês sabem que eu tenho que fazer um desafio. E hoje o desafio é o seguinte, vocês têm que conseguir clicar no gostei e se inscrever no meu canal. Isso tudo antes que eu e o Lobinho a gente pule daqui de cima da árvore até lá embaixo no chão. Então já aproveita, galera, se inscreve porque estamos chegando aos 5 milhões de inscritos. Então já deixa o gostei e se inscreve. Vamos lá. É um, é dois, é três e já. Deixa o gostei e se inscreve antes da gente pule. Boa! Espero que vocês tenham conseguido, pessoal. Lobinho, eu tenho que falar uma coisa pra você. O que que é? Pode falar. Eu fiquei sabendo. Me contaram aí que você é meio noob em algumas coisas do Minecraft. Eu sou meio noob? Quem te falou isso? Ah, eu não posso falar quem falou porque senão ia ser uma coisa muito feia da minha parte. Mas me contaram, me falaram isso aí. Não, isso daí, quem falou isso é Pinóquio. Tá mentindo, Pinóquio. Ah, então você tá falando que você não é noob? Não sou noob, eu sei de algumas coisas. Tipo, eu sei, é, eu sei de algumas coisas e de outras coisas, não sei. Mas eu não sou noob, não. Tá, então, bom. Eu vou ter que, vou ser obrigado, é, né, a fazer um desafio pra você pra descobrir mesmo se você é noob ou não. O que que você acha? Hum, então tá, eu topo participar do desafio. Como é que vai funcionar? Tá, ó, antes de a gente falar qual que vai ser o desafio, calma aí, vamos pegar umas madeiras. Aí, me ajuda a pegar umas madeiras aí, vai pegando. Deixa eu pegar aqui. Vai pegando essas madeirinhas aí. Pega aí que eu tô pegando aqui do seu lado. Beleza. Deixa eu fazer isso aqui. Prontinho. Agora vem aqui, mas, ó, mano, eu não, ó, eu não tô querendo falar que eu acreditei ou não, mas é que a pessoa me disse, e essa pessoa te conhece. E ela falou que você é muito noob no Minecraft aqui em várias coisas. Oxi, essa pessoa me conhece ainda. E aí, então, por que você tá falando coisa? Foi você que quebrou essa árvore aqui, lobinho? Qual? Essa aqui? Mas foi. Ih, já vi que é noob, não consegue quebrar nem a árvore inteira. Meu Deus do céu. Não, mas é porque eu tô quebrando com a mão, não tem machado. Ih, aí é mais noob ainda, tá quebrando com a mão? É, mas no início, quando você joga no mundo sub-vival, você inicia sem nada. Ah, mas você já pegou madeira, por que você não fez no machado pra você? É porque eu não tinha madeira suficiente. Ah, não tinha, não. Eu acho que você, eu acho que você tá ficando meio noob, hein. Beleza. Não tem nada, eu vou fazer um machado aqui, ó. Tá, faz aí. E agora é o seguinte, ó. Agora a gente tem que fazer uma picareta. Vou fazer aqui. Eu tenho, eu tenho picareta. Ah, você tem picareta aí? Aham. Beleza, ó. Olha só, lobinho. Tem uma caverna aqui, eu vou pegar umas pedras aqui, mano. Calma aí. Vou pegar umas pedras aqui pra eu poder fazer uma picareta de pedra pra mim. Mas eu tenho a de ferro, você não quer a de ferro, não? Ah, tem uma da de ferro aí, mano. Então, eu quero a de ferro pra você. Aí, valeu, mano. Bom, agora eu vou ter que desafiar alguma coisa, lobinho. Hum, o que que vai ser? Eu vou te desafiar a ver se você consegue, ó. Se você for noob mesmo, é o seguinte. Mas na prova, é o seguinte. Se você, pra gente descobrir se você é noob ou não, a gente vai ter que minerar. Se você encontrar mais diamante do que eu, você não é noob. Mas se você não encontrar diamante, você é noob. É. Ah, então vai ser moreza. Ah, então você tá achando que você sabe encontrar diamante fácil assim? Eu acho que vai ser moreza. Coitadinho. Então, bom, quando eu falar de... Mas pode de pegar doce de bebê. Ah, eu acho que você tá muito convencido. Tá muito convencido pro moço, não acha, não? Não, eu tô confiante. Ó, já que você tá falando aí pra ver quem vão achar mais diamante primeiro, como eu acho que eu tenho certeza que pro lado de cá vai ter mais diamante, eu vou vir pra cá e você vai pro outro lado. Tá bom, Tony. Aí, pode ir pro seu lado aí que eu vou vencer, tá bom? Só te falo isso. Ah, então fechou, então tá. Tá, mas ó, se você encontrar qualquer minério aí, você me avisa, tá bom? Então eu venho ver. Tá bom. Beleza, vamos vir pra cá. Olha só. Ah, achou o quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que você achou. Quero ver. Peraí, você tem tocha aí? Tem tocha pra me dar? É, deixa eu ver aqui. Vê se tem tocha com você aí. Então, dá um pouquinho de tocha pra mim aí, que eu tô precisando, porque eu não tô enxergando nada. Beleza, beleza. Aí. Valeu, mano. Obrigado. Tá, o que você achou que você achou um minério muito bom? O que que era? Olha só o que que eu achei que você achei, ó. Ah, ah, o que que é isso aqui, Lobinho? É um minério aí, que parece ser ouro, já que não é ouro. Meu Deus. É minério de limão? Tá parecendo minério de limão esse negócio aí, credo? Ih, eu vou voltar. Eu vou voltar pra cá, já vi que você é noob. Já vi que você não vai achar mais nada. Ih, achei mais, vem cá, vem cá, achei mais. Meu Deus, não. Não é possível. Agora, não, agora deve ser um minério bom. Pelo menos deve ser um minério bom. Cadê, Lobinho? O que que você achou agora, mano? Tô curioso, cadê? Carvão, carvão. Você me chamou aqui pra ver carvão? Uai, mas carvão é minério. Ah, meu Deus, eu vou ser... Galera, Lobinho é noob mesmo, não é possível. Nossa, calma aí. O que que você achou? O que que você achou? Ah, é de Tony. Ah, mas... Tá, tá bom, mano. Eu vou voltar pra lá, porque o Lobinho não tá achando nada de bom, mano. Tudo que ele acha é ruim. Tudo é ruim. Eu vou continuar mineirando aqui, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar coisas muito melhores do que o Lobinho, porque eu sou profissional e ele é noob. Ih, beleza. Olha só, achei um pouquinho de ferro. Beleza. Achei ferro aqui. Ih, tem um monte de... Ih, achei um monte de redstone aqui, Lobinho. Achou? Eu tô mineirando muito, mano. Olha só, tô achando um monte de coisas. Tô muito melhor que você. Minha caverna tá muito melhor que a sua, mano. Tô explorando aqui. Tua caverna sabe o que é? Sua caverna é de noob, Lobinho. Isso mesmo, sua caverna é de noob e a minha é de pró. Sabia disso? Ah, tá. Tá tão confiante assim? Claro que tô, tô achando tudo de bom aqui, mano. Você não tem noção. Nossa, devia ver o que eu achei. Hã? Acha um diamante? Ah, eu gastei dessa caverna minha. Hã? Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Agora eu tenho que ir. Eu tô curioso. Tô curioso. Deixa eu ver o que o Lobinho achou. Onde você tá? Onde você tá? Aí embaixo, deixa eu ver. Aonde? Tá, olha. Aqui, ó. Vem pro lado de cá, sobe. Ah, tá. Olha só. O que eu achei, eu acho que na sua não tem isso daqui. Tá, mas é bom ou ruim? Fala pra mim antes de eu ver. É ótimo. Ih, deixa eu ver. O que é? O que é que você achou? Olha, olha. Olha só. Tem redstone ali, tem ferro, tem um monte de coisa. Ih, essa caverna é de noob demais. Não tem nada, mano. Isso aí é tudo ruim. Redstone, ferro, tudo sai normal. Tudo é comum. Não é não. É que eu vou achar, vou achar. Nossa, achei outro minério. Eu não vou não. Eu não acredito mais em você. Eu não vou nem acreditar mais em você. Eu vou pegar e vou trazer pra você esse minério. Só acha coisa ruim, eu que vou continuar mineirando aqui. Porque você fica me enganando toda hora. Toda hora me enganando. Eu acho que você achou alguma coisa, você não achou nada. Que minério é esse? Beleza, Lobinho. Eu vou minerar agora aqui na minha caverna. Eu vou minerar pra cá, mano. Vou minerar pra cá. Na minha caverna aqui, ó. De profissional. E vai ficar agora, mano. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá, né? Uma minerar aqui, mano. Uma minerar todinho. Nossa, se o Canos ver isso daqui, não vai acreditar. Eu já... Eu não acredito mais em você, mano. Você só acha coisa ruim toda hora. Eu achei outra rabina, Canos. A minha caverna é 100 vezes mais da hora que é sua. Não é não. A minha caverna é muito melhor. Esse aqui, ó, tem obsídia, tem lava. Tem até uma... Meu Deus. O que? Lobinho do céu. Eita! Oxi! O que que está aí, meu Deus? Oxi, mano. Como assim, Lobinho? Eu tô rico. Eu tô rico, mano. Você é noob. A sua caverna é de noob. A minha, não. Vem cá, vem cá, mano. Vem cá pra você ver. Cadê você? Calma aí. Calma aí. Tem, tem. Vem pra cá, mano. Eu não tô acreditando nisso. Meu Deus do céu. Cadê você? Não é possível isso aqui. Me belisca. Isso aqui é de mentira, né, não é possível. Eu tô sonhando. Olha aqui. Beliscar é um prazer em tanto. Vem cá. Não. É mentira. Não é pra me beliscar, não. Olha isso aqui, Lobinho. Olha só as minérias aqui que eu peguei. Olha os meus. Não, sai. Sai daqui. É meu. Não me rouba. Não. Te derrotei. Te derrotei. Foi muito injusto daí, viu? Injusto, nada. Eu que encontrei. Você é noob. Eu falei que você era noob. Mas olha só o que eu encontrei na minha mão. O que você encontrou? Você me roubou? Você me roubou? Me devolve. Me derrotei. Eu vou te bater de novo. Vou te bater e me devolve. Agora vou te mostrar o minério que eu achei. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa boa. Olha, eu achei esse minério aqui. Eu nunca vi. Não sei nem o nome dele, ó. Que coisa... Isso é minério de lixo, mano. Isso parece que você não dá um monte de lixo. Minério de lixo? Isso daqui é descoberta, aliás. Que descoberta? Você tá querendo me enganar. Você é noob. Você... A sua caverna é noob. Eu achei um bilhão de diamantes, mano. Eu sou profissional. E quer saber de uma coisa, Lubinho? Eu acabei de descobrir aqui, mano, um desafio. Você perdeu o desafio. Ou seja, você é noob e não vai me roubar. Não me rouba. Não me rouba mais. É, não tem que te roubar. Tá sim.